Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais! Pra ficar desse tamanho aí tem que comer na bacia. Porra, Marião! Esse é o menor desproblema. Pra ficar desse tamanho aí você tem que fazer um monte de parado. Você já está assistindo muito com esse wrestling de WWE, né? Não é wrestling, pai. Fala. Isso é uma grande diferença. Ronny Coleman não era. Ronny Coleman nunca foi criança não. Ele já nasceu assim. Cada ano que você está tentando fazer o último ano, para melhorar do último ano. E é isso que eu estava tentando fazer cada um ano. Para melhorar do último ano. E é assim que foi para mim. Acho que essa música aqui não tem, né? O Coparty mesmo, né? Olo! Nesse dia 7, Deus criou Ronny Coleman. A gente nunca teve fobado de ir nossa Olympia, nunca teve fobado de ir em requirem de ir para mim lá. Eu sou um homem que não percebeu o que ele seria e o que poderá se desperdiçará em siar. Não é uma normalidade, porque o cara que ele tinha é o que ele tinha, ele tinha o que ele tinha, ele tinha o que ele tinha. Eu comecei a powerlifting quando eu estava na escola. Eu tinha um gifo de força. Eu estava muito forte. Um amigo de mine got me into serious training. Um cara chamado Brian Dobson. Ele disse que ele sabia que ele ia ser campeão um dia. E ele disse que se você competia, eu vou dar sua memória para a gym. Ele disse que ele ia ser campeã. Eu ia ser campeã. E provavelmente, em seis meses, eu ia ser campeã. Em 1992, eu não ia ganhar dinheiro. Eu não ia ganhar dinheiro. Em 1994, eu não ia ganhar dinheiro. Em 1995, eu não ia ganhar dinheiro. Em 1996, eu não ia ganhar dinheiro. Em 1996, em 1997. Eu tenho 9. Eu me lembro de assistir ele. Meu Deus! Foi o começo do fim. Olha o Kevin Levrone ali. Kevin Levrone era brabo também. Para mim e para todos os outros jogadores. Até a próxima mês! Em 2014! Em relação a essa batalha, foi incrível. O que ele fez isso nesse um ano foi incrível. Ninguém nem pensou que o Rony ia ser em 5 anos. O novo Mr. Olympia, Rony Coleman! Eu não fico reagindo muito nesse negócio de música aí, porque pode dar copar, cara. 1999, Mr. Olympia, Rony Coleman! O shape do maluco do lado dele ali, eu não sei quem que é esse maluco, mas tava brabo também, hein? Um cara desse tamanho assim... O Rony se tornou de um homem quieto, lentamente, morto no fundo, que ninguém... É o Flex? Ah, pode crer. O shape desse maluco era... É foda. Ninguém nunca pensou de ser um atrapalho de qualquer coisa. Ele me olhou em um sorriso. Ele se tornou em Flex. Você tá maluco ficar desse tamanho mó feio? Loreto, você não precisa se preocupar quanto a isso, porque você nunca vai ficar desse tamanho. Porém, continuará feio. O que é o mais triste de tudo? Eu acho maneiro. Acho maneiro. Acho maneiro. Vamos junto, Alisson. Cara... Traidores... Ficam pra trás. São âncoras que você remove da sua vida. Um personagem que inventaram pra matar o Hulk. Rony no in-air. Não pôr ninguém no in-air. Não pôr ninguém no in-air. Quando o Rony se despegue e se despegue, todo mundo se despegue. Tinha coroa. Todo mundo assustado com o Ronyzão, hein? Todo mundo. Alessandra, tamo junto. Fica pra ver esse nome. Não escreveu errado o nome da sua mãe, não, né? Eles lembram muito o meu começo, Shandy. Lembra mesmo, né? O meu começo, quando você ainda tava no saco do seu pai, né? Você era um espermatozoide. Então eu continuo ficando maior e maior. Confirma, não. Você tira foto no escuro, né, Osset? Você tem vergonha de aparecer, né, mano? Gosta, cara. Foi um ganho contraversal no final. Muitos fãs não pensavam que você merecia ganhar. Você pensava que você tinha. Como você pegou isso, ouvindo as pessoas dizendo coisas sobre o campeão? Isso motiva a você saber que eu quero ser melhor e melhorar. Eu quero todo meu inspiro, todo meu determinamento, todo meu dedico. Tudo isso vem de Deus. Seja que Deus me interromper, me interromper e me interromper e me interromper, me interromper, me interromper, me interromper e me interromper, Seja que eu vou ficar aqui. Deus me colocou nesta terra para fazer isso. Se você olhar o Ronnie em 2003, nós nunca podemos ver isso de novo. Quando eu estava no gym, eu senti como eu era Superman, porque eu estava tão forte e tão em controle. Fazendo passada com o óculos escuro. Obrigado, eu vou beber. O que eu estava no gym, eu senti como eu era Superman. Porque eu era tão forte e eu era tão em controle. No mundo de profissional de bodybuilding, o nome do Ronnie Coleman está sendo aluno. Não havia sido um atleta físicamente capaz ou capaz de tomar ação de limites de expectativas. Ronnie did it to the extent that the sport may never witness again. It ain't nothing like having your hard work pay off. Because when I put myself to a task of doing something, I go all out. If you don't have the desire, the attitude and the focus for something, then it's not going to happen. I never, ever, ever stopped. Did bodybuilding come naturally to you, or was it a tough start all the way? Bodybuilding has been pretty easy for me. I mean, it's just, I think it made me a focus and to be something. It takes a lot of time, but undedicated. I just never gave up, and I always believed in myself and progression of the body, that's really what kept me motivated to continue. I knew then, that I had something that I could battle Ronnie with, and that was really what drove me into 2001. The guy trained like a beast, and I used to watch his training. Hey, Luan. Dale. Deficit caloric. When you do that, you know, I'm not that strong. I want to be that strong. So in the line-up, when I was standing next to Ronnie, people were like, holy shit, Jay's beating Ronnie Coleman. In 2001, Jay Cooklin nearly beat Ronnie. Jay Hunter and Ronnie Coleman. Jay Cutler was a endomorph. He is a endomorph. In 2001, it was a close call between Ronnie and myself. Of course, Ronnie was victorious, but I just felt... In a little more time, my style would be a little better. And basically, what I'm shooting for this year is... To present, obviously, the best package that I've presented. This year, I want to be a totally different bodybuilder. Ronnie Coleman! There are some ectomorphs that went to this competition? Of course. Lex Wheeler. And the shape of the ectomorphs on the stage when they turn open are the most beautiful. scary... Oh, delete! I not even remember what it was. Pra ficar desse tamanho aí tem que comer na bacia, pô Romarão, esse é o menor desproblema, pra ficar desse tamanho aí você tem que fazer um monte de parada. Não lembra agora se é o Flex Wheeler que era ectomorfo? Rumor tem que você está com cerca de 290 lbs agora, você colocou muito músculo no ano passado, não é que você precisasse mais. Eu quero saber, você pode descer o champ? Eu não estaria aqui se eu não pensei que eu pudesse, certo? Basicamente ele disse que ele pode pôr Ronny's ass. Todos esses galera estando aqui falando sobre o que eles vão fazer. Ei, isso é o show. A talk é cheap. Você quer fazer alguma coisa? Nós podemos fazer alguma coisa agora. Eu sou 300 lbs, também. E o que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer dizer? Eu sei que J. Cudlin é smoking crack, ele não é in his right mind. Não tenho cintura larga, mas tenho os ombros largos. Não sei se sou ectomorfo ou endomorfo. Endomorfo você não é. Quando era mais novo, era um pouco gordo. E agora com dois meses de nás eu vou ler muito. É um mesomorfo, cara. Vai pra mesomorfo. Eu sabia que eventualmente ele ia ficar mais velho e ele ia começar a romper. E aí eu acho que foi o que aconteceu. Eu amo o J. Ele é um dos melhores jogadores que eu tive no esporte. Você acha o Marcus Rull superior ao Rony J? Tá desesperado. O Magu tá totalmente desesperado. Olha ele aí, ó. Magu, acabaram de falar aqui que você foi treinar trapézio. Tá desesperado pra ultrapassar o Ryuji? Falou suco. Vai treinar. Isso aí, irmão. Vale. Bom treino pra você. Tchau, tô produit. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma